Música Música E aí galera, família de Vigê e sejam muito bem vindos A mais um De Olho na Night Se você é novo no canal, caiu aqui de paraquedas Inscreva-se aqui embaixo, deixe seu like, seu comentário E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais O meu convidado de hoje é Vladimir Alves Que desfilou como rei de bateria na Rosas de Ouro No Carnaval de 2017 Aliás, a escola saiu um pouco aquém na avenida Teve vários comentários em relação a isso E é sobre isso e o Carnaval de 2018 que vamos estar falando aqui Vladimir, o que você como rei de bateria da Rosas de Ouro pode dizer Sobre o desfecho da Rosas que saiu sem carro Saiu com fantasias aquém Faltando pedaços, bateria pequena Enfim, todo mundo viu aí pela TV o que aconteceu O que você pode dizer Já que o presidente Reginaldo até hoje não se manifestou a respeito Bem, olá pessoal Olá Fabinho Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar falando com vocês Do canal mais bombado do Carnaval de Vitória Bem, sobre a Rosas de Ouro Tenho a dizer do Carnaval 2017 A gente fez um trabalho no início até o mês de novembro Bem responsável com a escola Montamos diversas estratégias Acreditamos no projeto Estivemos junto com a comunidade Estivemos junto com o Carnavalesco No intuito de ajudar no que fosse possível E acompanhar os trabalhos da escola A partir daí A gente passou a observar Que começaram a acontecer algumas coisas Que até pra gente ficaram um pouco Ficamos sem informação Mas o barracão de alegorias De fantasias estava funcionando As fantasias Mesmo que como você disse Em aquém Estavam sendo produzidas Eu acompanhei isso Semanalmente Muito de perto Muito em loco Então assim Existia um compromisso Das pessoas do barracão com a escola E eles honraram também Esse compromisso O que nos deixou preocupado Foi quando a gente não via Os carros Onde estão os carros? Onde estão os eixos? Ah, o eixo está no Barra de Fátima O eixo está em outro lugar Está em Vitória Está em São Pedro Bem Estava em vários lugares E a gente não conseguia Eu mesmo fui tentar visitar o barracão Por duas vezes E não consegui Porque eu não tinha uma posição Precisa de onde estavam os carros Então eu não consegui Fazer esse trabalho Enquanto isso A gente estava trabalhando Vocês puderam acompanhar aí Pelos canais Pelos ensaios A gente continuou A fazer os ensaios E trabalhar a escola Para o carnaval Comissão de frente Ensaiando Então a gente tinha todo O projeto estava em andamento Embora ele passou a caminhar De forma mais lenta Mas ele estava em andamento E aí A maior surpresa Começou com o ensaio técnico A gente tinha preparado Ir para o ensaio técnico E aí quando Nós fomos surpreendidos Por uma comunicação da escola Que a gente não ia Participar do ensaio técnico E aí mais uma vez A gente coloca o pé no freio Está acontecendo alguma coisa E aí começam As especulações De todo mundo Não vai ter carnaval A Rosas não vai sair A Rosas não vai sair A comissão de frente não vai Um outro setor não vai Não conseguiu isso Não conseguiu aquilo A verba não sai E aí tem um problema Da tal verba Que aqui em Vitória No carnaval de Vitória Só sai em janeiro E aí tem as dificuldades Da escola Que precisa pagar Precisa honrar compromissos E não tem dinheiro E fica dependendo da verba E aí essas informações Vão chegando até a gente Como justificativas Então não foi No primeiro ensaio técnico Remarcaram o ensaio técnico E aí foi ignorado mais uma vez Não teve nossa participação E aí as coisas Na verdade começaram A ficar incertas na escola A gente começou A trabalhar com a ideia De que o desfile Teria algum tipo De problema novamente Na semana do desfile A gente foi surpreendido Pelo coreógrafo Da comissão de frente Que disse que não desfilaria Porque alguns compromissos Não haviam sido errados Com a equipe dele Com ele e com a equipe dele Então aí já não tínhamos A comissão de frente Na quinta-feira Se não me engano Que é o posicionamento Dos carros no Sambão A gente não teve O espaço da Rosa Estava vazio Eu mesmo estive lá Na quinta e na sexta-feira E existia um espaço Entre as escolas Que era o espaço Devido a Rosas E aí a gente não tinha Os carros da Rosa A partir desse momento A gente Eu tive Na minha cabeça Que realmente A gente estava Com problemas sérios E correu risco De não desfilar Começou em desistir E não desfilar Naquele momento Várias vezes Várias vezes E durante o mês de janeiro Quase todo E ficou muito incerto Isso pra mim Muito incerto No próprio dia do desfile Eu fui A minha família Amigos Até a minha chefia Da minha empresa De Belo Horizonte Que estava aqui Incentivados Não, vai, vai Que eu cheguei Na concentração E não vi ninguém Não tinha nada Não tinha nada E aí Vai, vai E aí eu fui Honra Vamos honrar O que a gente falou Vamos honrar O trabalho que foi feito Tudo que foi planejado Vamos honrar De alguma forma Aí foi o que a gente fez Aqueles componentes Que estiveram na avenida Que deram o sangue Pela escola Durante o ano O suor O trabalho Honraram os seus compromissos Nós honramos os compromissos Até o final Tá, e o presidente Você teve contato com ele Qual o posicionamento dele O que ele te passou Pra que tudo isso acontecesse Ou não acontecesse É, na verdade A gente não teve esse retorno Do presidente da escola Isso me motivou Inclusive A divulgar Sei que todo mundo A acompanhou Pelas minhas redes sociais A divulgar uma nota Que eu estaria fora do carnaval Né E estaria desligado Da rosa de ouro Embora eu tivesse contrato Mas como eu não tinha Uma conversa com o presidente Eu não conseguia um contato Nem pessoalmente Nem por telefone E eu preferi Paralisar isso Até que uma resposta Pudesse chegar até a mim E a gente Conversar sobre alguma coisa Então não houve esse contato Contato houve Há pouco tempo Então Vladimir Você disse que fez Uma nota Nas suas redes sociais Estava falando Que estava se afastando Do carnaval Agora nós sabemos Que você está de volta Na verdade Você tinha um compromisso Para chegar mais Nesse meio tempo Foi convidado Para ir para Boa Vista Para ser rei Ao lado da Juliana Pouto Depois voltou Para chegar mais E agora Você vai estar saindo Na rosa de ouro O que aconteceu Todo esse trâmite Até você voltar E resolver sair Justamente na rosa de ouro Que a gente acabou De citar aqui Então Depois disso tudo Que eu contei Eu fui procurado Pelo presidente Da Edson Neto Da Chega Mais Que me convidou Para me sair À frente da bateria Da Chega Mais E prontamente Eu analisei A gente conversou bastante E eu aceitei o convite No primeiro momento Mas isso Não havia um contrato Haviam conversas E a gente foi Conversando bastante Algumas coisas vazaram Que eu estaria na Chega Mais E nesse meio tempo De fato O que especulou-se No mercado Eu fui procurado Pela Boa Vista Sim Mas não passou Até A gente conversou Bastante Chegou Quase às vezes De fato Mas Alguns itens Fizeram com que A gente não fechasse O Carnaval E eu retornasse Para Chega Mais Nesse retorno Da Chega Mais As coisas já ficaram Incertas Tanto para a escola Quanto para mim E E aí Eu resolvi Parar tudo É melhor Vamos parar por aqui Porque Já tive o Carnaval Complicado com a Rosa de Ouro Mas já tive uma negociação Com duas escolas A gente retorna Para uma outra escola E aí a gente não consegue Desvincilhar disso Alguma coisa de errada Tinha Ou podia acontecer Então Eu tive que nesse momento Colocar o pé no chão Bastante no chão mesmo E parar com a Com as questões De Carnaval E para pensar O que eu ia fazer Então Eu fiz uma nota Que eu estava Desligando do Carnaval Com isso Eu recebi um convite Para participar Sendo representante Da Rosa de Ouro Num evento Da Giputuquara Um evento de destaque Da Giputuquara E aí Eu falei Já parei de ligar Tanto tempo Para o Reginaldo Eu vou ligar de novo Para ver se eu consigo Passar esse convite Para ele Porque chegou no meu nome E eu não tenho Mais vínculo com a escola Então Foi no primeiro contato Ele atendeu o telefone E a partir daí Eu fiz os questionamentos Que eu queria fazer Sobre o Carnaval Sobre o que teria acontecido Porque ele sumiu E ele deu as justificativas dele E eu passei o convite Então Nessa oportunidade Ele me disse Que estava Que a Rosa de Ouro Estava sendo administrada Por uma outra pessoa Embora ele presidente Mas teria entrado Uma outra pessoa Que seria o Sandro Que é o Sandro Avelar O presidente do Conselho Deliberativo da Liesb Lá no Rio de Janeiro E que a Rosa de Ouro Viria totalmente diferente E aí ele explicou Como que a Rosa de Ouro Pretende vir para o Carnaval 2018 E que seria interessante Numa forma de retratação Eu estar desfilando Na frente da bateria Da Rosa de Ouro novamente Que eu acreditasse no projeto E aceitasse isso Como forma de retratação E eu estive no Rio de Janeiro Fui conversar com o Sandro Fui conversar com as pessoas Envolvidas no projeto Com o Carnavalesco E aí estou acreditando Novamente no projeto E surpreendentemente Para muitas pessoas Onde a informação já vazou Eu vou sair Em frente da Rosa de Ouro Além de você sair Em frente da Rosa de Ouro Também estou sabendo Que você recebeu o convite Para sair em duas escolas Do Rio de Janeiro Quer dizer Se não me engano Você também vai ser rei Numa escola de acesso Do Rio E vai ser destaque Na Sossego Que agora é Grupo A É isso mesmo? Exatamente Eu recebi o convite Do presidente Do Acadêmicos do Sossego O Wallace Palhares Para sair de destaque Na Acadêmicos do Sossego Venho no segundo carro Aceitei prontamente O convite dele E também fui convidado Pela Liesb A ser o rei de bateria Unidos da Ponte Na Série B Então eu desfilo No Rio de Janeiro Na sexta-feira de Carnaval Terceira escola Na Série A Na Sapucaí E na terça-feira de Carnaval Eu desfilo Na Intendente de Magalhães A frente da bateria Da Unidos da Ponte Bom, depois de todo Esse rebuliço Vladimir Você se vê hoje Preparado Para passar Pela escola Aqui no estado E duas escolas No Rio de Janeiro Rapaz Depois de ter aceitado Tudo isso Eu tenho que estar preparado Eu acho que o ano O ano O Carnaval de 2017 E o pós-Carnaval Me ensinou muito Me ensinou muito Abriu meus olhos Para muita coisa Abriu meus olhos Para algumas responsabilidades Abriu meus olhos Para pessoas Enfim De uma forma geral O Carnaval 2017 Me ensinou muito E o pós-Carnaval também E hoje eu me sinto preparado sim Para estar de volta Aí a Rosa de Ouro E assumi Essas duas escolas No Rio de Janeiro Estou muito satisfeito Muito feliz com isso Embora muito tenso Porque são três escolas É a primeira vez Que eu passo por isso Nem de duas Já pulei para três E ter a responsabilidade A frente de uma bateria No Rio de Janeiro É bastante Digamos pesado Mas a gente tem desenvolvido Um trabalho bacana De conversas com o Carnavalesco Com o pessoal da escola Assim como do Sossego Onde o Peterson Alves É o Carnavalesco Então assim Tem tudo para dar certo E a gente vai fazer Com que dê certo E virar essa página Negativa Que foi 2017 Fora que Apesar de ter todo esse apoio Do Sandro e do Rio de Janeiro A galera vai estar esperando E muito da Rosa de Ouro Exatamente Até eu estou esperando muito Como vocês já sabem No vídeo do Sandro Ele já divulgou Que a gente tem O primeiro casal Que é da Vila Isabel Vai sair aqui na Rosa de Ouro O primeiro casal Do mestre Sali Porto Bandeira A gente tem o Nego Que é o intérprete A bateria está ensaiando Se vocês tiverem oportunidade Todas as sextas-feiras 20 horas No seu site Caminho do Bosque Em Santo Orquato Então a bateria está lá Sob o comando do mestre Loriano Está muito bacana Compareçam Para vocês conferirem O trabalho Assim como teremos Os ritmistas do Rio de Janeiro Os segmentos do Rio de Janeiro E aqui de Vitória também Todo o Carnaval Da Rosa de Ouro Está sendo preparado no Rio Então Vamos esperar Para ver Que vem coisa boa Por aí Tenho certeza disso Vai surpreender todo mundo Creio que Creio e tenho certeza absoluta Que a gente não vai repetir O que aconteceu em 2017 Bom Vladimir Obrigado Por mais esse bate-papo Obrigado por essa entrevista E é isso aí Esse é Vladimir Alves Que vai estar Desfilando mais uma vez Como rei de bateria Agora em duas escolas Uma aqui no estado E outra lá no Rio de Janeiro Se não me engano No Brasil você vai ser o único Rei de bateria Na frente de duas baterias Sozinho É isso mesmo? Exatamente Na atualidade agora Eu sou o primeiro A frente de duas baterias No mesmo Carnaval E na atualidade Eu sou o único A frente da bateria No Brasil É isso aí Obrigado Boa sorte para você Obrigado Para todas as escolas Que você vai estar desfilando Principalmente a Rosas de Ouro Só mais um recadinho Quem estiver no Rio de Janeiro No próximo dia 10 Compareçam lá na Piscina do Bangu Que tem lançamento Do CD Da Liga das Escolas de Samba Do Brasil Da Liesb Lá do grupo de acesso Da Série B.A.E. E estaremos lá também É isso aí Recado dado Galera Se você gostou do vídeo Não vai embora Sem deixar seu like Inscreva-se no canal E deixe seu comentário É isso aí Como eu sempre digo Estamos de olho E eu encontro vocês Aqui no Youtube No próximo vídeo Tchau